Olá, quase que diariamente eu vejo em minhas redes sociais pessoas de luto. Estão de luto por parentes, amigos ou conhecidos que estão partindo. Vejo também pessoas discutindo insistentemente sobre os culpados da pandemia. Uns culpam o governo, outros culpam o presidente, outros xingam os políticos, mas tem uma verdade que muita gente tá fugindo dela. A solução do Brasil não virá nem da direita e nem da esquerda. A solução para o Brasil virá do alto. O Salmo 121 diz, Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus nos alertou que o diabo é o príncipe desse século e que o mundo jaz no maligno. E você sabe, para destronar um príncipe, só mesmo um rei. Então vamos clamar o rei dos reis e senhor dos senhores para que ele tenha misericórdia da nossa nação.